E aí galera, estamos aqui com a nova Fiat Toro, a versão Rush 2022, com essa tela top, esse menu aqui muito legal e ele veio com essa multimídia original aqui de fábrica. E ele veio procurar conosco agora, acabamos de instalar o kit de desbloqueio da Fafitec, muito top, modelo específico, modelo da versão 1.1 e também colocamos TV digital, Full HD, com a imagem perfeita e também o espelhamento do celular, que vamos demonstrar agora no vídeo. Aqui está com a tela com o menu original, perfeito, e aí quando nós apertamos a tecla aqui atrás do botão, ele muda para TV digital. Repara que a TV é Full HD e ela pega só parte da tela, ela não vai pegar a tela por inteiro, senão ia ficar desconfigurado. Então ele pega a imagem Full HD, você pode fazer a mudança de canais, todos os comandos mantém pelo volante, então você pode mudar para todos os canais abertos, canais fechados, não, somente canais abertos. Você pode fazer aqui a utilização do menu e mudar pelo controle do volante. E também dá para alterar para o espelhamento de celular. Aqui, nós estamos espelhando aqui o YouTube, deixa eu sair aqui, está espelhando o YouTube, ele espelha diretamente, vou deitar a tela aqui, ele espelha e você pode espelhar todos os aplicativos do seu celular. Se você tiver aqui aplicativos como Disney Plus, Netflix e todos os aplicativos, você vai espelhar diretamente na multimídia específico, muito top. Essa multimídia aqui, ela já vem com vários comandos, ela já vem com alguns aplicativos de fábrica, você não perde nenhuma aplicação já original dele e mantém tudo original, muito top. E finalizando, colocamos aqui a película anti-protestora da tela aqui, a película que é igual tela de celular, quando você coloca essa proteção, ele mantém a vida útil da sua tela aí sempre novinha, sempre bem renovada e com uma qualidade show de bola. Aí tem ela no brilhante, igual nós colocamos agora, que é com essa película bem brilhante, protetora e temos ela com a fosca também, temos duas opções. E essa aqui é uma tela com uma proteção anti-vírus, com vários detalhes anti-reflexo e por aí vai. Beleza, meus queridos? Esse foi o serviço executado aqui na nova Piet Toro Rush, mas temos vários outros acessórios, vários outros produtos, como estribos laterais, temos protetor de cárter, rodas, película filme, engate super reforçado e deixar sua Toro daquele jeito bem bonitona. Quer saber mais um pouquinho, galera? Vou deixar nossos contatos aqui de Facebook, também de Instagram e nosso contato do WhatsApp, onde passamos orçamentos, tiramos dúvidas e é só falar com o nosso time da Autoabla. Galera, agradeço muito por assistir o nosso vídeo. Não esqueçam de clicar no joinha, se inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!